Sistema PGM-FI da CG160 Start 2015 Quais são as peças que formam o sistema de injeção eletrônica da CG160 Start? Aqui ó, a bateria, fusível de 15A, interruptor de ignição, que é a chave de ignição O fusível secundário, aqui ó, de 10A O sensor CKP, que é a bobina de pulso Sensor TP, que é o sensor TPS Sensor EOT, que é o sensor de temperatura do motor Sensor de inclinação Sensor O2, que é o sensor de oxigênio, que é a sonda lambda Conector DLC Diodo do neutro Interruptor do neutro Luz de anomalia, que é a luz da 1000 Bobina de ignição Bomba de combustível Injetor, que é o bico eletroinjetor E a ECM, que é a central Certo? Como funciona aqui? Aqui a central, já vai existir os aterramentos Aqui ó, no pino 2, que é o fio verde com a lista preta Que sai aqui para o chassi da moto E esse mesmo fio verde com a lista preta vai para o conector DLC No pino 9 e no pino 10, também vai ter os aterramentos Justamente o fio verde Ok Quando você liga a chave de ignição, a corrente elétrica Bateria aqui ó, com aterramento A corrente elétrica aqui ó, do positivo Passa lá no relé de partida pelo fusivo principal de 15A Aí sai pelo fio vermelho Vai até a chave de ignição, que é o intetor de ignição Quando você liga a chave de ignição, a corrente elétrica passa do fio vermelho para o fio vermelho com a lista preta É onde esse fio vermelho com a preta faz um jampeamento para o fio preto com azul Nessa hora, esse fio preto com azul vai até o fuzil secundário de 10A Passa por ele, passa para o fio preto E esse fio preto vem para o painel justamente lá para o LED Para acender a luz do sistema de injeção Certo? Quando você liga a chave de ignição Nesse momento que você liga a chave de ignição O fio vermelho que passa para o fio vermelho com preto E passa para o fio preto com azul Aí vem para a central No pino 1 Quando chega essa corrente elétrica positiva aqui no módulo O módulo libera aqui pelo fio branco com a lista azul O negativo lá para o LED para informar com a luz acesa Para que o sistema está em funcionamento lá no painel Nesse mesmo instante, quando você liga a chave de ignição Que a corrente elétrica passa do fio vermelho para o fio vermelho com preto Para o fio preto com azul Esse fio preto com azul alimenta o módulo Alimenta com carga positiva o injetor Que é o bico, o eletroinjetor Alimenta com carga positiva a bomba de combustível Alimenta com carga positiva a bobina e a ignição Certo? Então, nessa parte positiva já está tudo ok Quando você ligou a chave de ignição E veio a corrente elétrica aqui para o módulo no pino 1 O módulo vai liberar o que? Vai liberar pelo pino 6 Que é o fio amarelo com a lista vermelha Que vai sair uma voltagem de 5V lá para o sensor TP Alimentação de 5V pelo fio amarelo com a lista vermelha para o TP Nesse mesmo instante, esse fio amarelo com o vermelho Vai até o sensor de inclinação Alimentar o sensor de inclinação com 5V No conector lá do TP vai existir o fio verde com a lista rosa Que vem lá do pino 31, que é o negativo do sensor TP Quando chega esse aterramento do sensor TP E quando chega o positivo de 5V no sensor TP Pelo fio amarelo vermelho O TP em posição fechada, a borboleta fechada Pelo fio amarelo vai dar uma resposta para o módulo Em qual posição está a borboleta do acelerador É onde vai emitir uma voltagem de 0,4 a 0,6 mV Indicando para o módulo que a borboleta está fechada Nesse mesmo instante No sensor LT vai sair aqui no fio Pelo fio amarelo com a lista azul Lá no pino 24, que é a limitação 5V para o sensor de temperatura Pelo pino 4 vai sair o negativo Pelo fio verde com a lista branca Para o sensor de temperatura, para o sensor LT Nessa hora que chega o positivo e o negativo do sensor de temperatura No sensor LT Dependendo como está a temperatura do motor E a resistência vai mudar É onde em torno de 25 graus a 35 graus Vai existir uma resistência na média de 1,7 K ohmos É onde essa resistência vai fazer com que essa voltagem de 5V Caia para 2,5V É onde o módulo vai entender Que a temperatura do motor está na média de 25 a 35 graus Nessa média, certo? Aproximadamente 30 graus Ok? No sensor de inclinação Já chegando a limitação positiva Pelo fio amarelo com a lista vermelha 5V Aí o módulo vai mandar O negativo aqui pelo pino 32 Pelo fio verde com azul E no sensor de inclinação Vai ter o fio vermelho com azul Que o sensor de inclinação vai mandar A informação para o módulo Que a moto está em pé Que pode ser dado partida Que vai estar na média aí Na média de 4,7V Indicando que a moto está em pé Nesse mesmo tempo O sensor de inclinação Desculpa O sensor de O2 Sensor de temperado de oxigênio Vai estar com aterramento na sonda Lá No escapamento E vai vir a alimentação Pelo fio preto com a lista branca Quando chega O motor em funcionamento 180 graus É onde a sonda lâmpada O sensor de oxigênio Vai começar a fazer a leitura Se tem pouco oxigênio Ou se tem muito oxigênio Lá na queima Certo? Da combustão Aqui no conector DLC Vai ter o fio azul No pino 15 Vai ter o fio amarelo No pino 30 Que é justamente esse fio amarelo É o que o scanner é conectado Poder fazer todo o mapeamento Aqui as configurações Na central As informações E no pino 15 No fio azul Com o fio verde com preto Se faz um jampamento Entre esses dois fios Para verificar código de falha Para fazer reset Do TP Pelo sensor de temperatura Pelo sensor EOT E também faz o reset De mapeamento De altitude Nesse momento Que você Ligou a chave de ignição E colocou a moto Em neutro Vai vir um aterramento Certo? Do motor lá Passa pelo interruptor Do neutro Passa pelo diodo Indicando no pino 29 Que a moto está No neutro É onde A central Vai fazer Vai usar Essa informação Para poder fazer Estratégica Certo? No sistema De injeção Para funcionamento Do sistema De injeção Eletrônica Quando você Ligou a chave de ignição Deu partida Na motocicleta É onde O rotor Magneto Vai girar Os ressaltos Vão passar Em frente A bobina De pulso Que é o sensor CKP E No pino 23 Vai sair O fio branco Com amarelo Para fazer O aterramento Da bobina De pulso Que é o sensor CKP Quando o ressalto Começa O ressalto Começa Essas informações E fazer com que Vá os pulsos elétricos Negativos E o aterramento Para acionar Pelo pino 16 Pelo fio rosa Com branco O bico O bico Eletroinjetor Certo Pelo pino 8 O fio marrom Vai um negativo Direto Para armar A bomba E pelo pino 11 Pelo fio rosa Com azul Vai os pulsos Negativos Para acionar Aqui a bobina De ignição E transformar A centelha elétrica Lá para a vela Ok Então é assim Que funciona O sistema PGMFI Da CG160 Start 2015 Essas informações São apenas Básicas Existe Estratégica Que o módulo Usa Com todas Essas informações Mas é assim Que funciona O sistema De injeção Da CG160 Start 2015 Show Tchau 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 Tchau